Música Música O que irá lhe acontecer O meu destino será tudo que estiver O que será batalhão Responda a queito O que irá lhe acontecer O meu destino será tudo que estiver A cigana, a cigana lheu o meu destino Eu sonhei Bola de cristal, jogo de luz nos cartões Eu sempre perguntei O que será o amor Como vai ser o meu destino A disso olhei, meu bem me quer Primeiramente o menino E vai chegando o amanhecer Em ameaça e zodiacal Eu realizo Diz E eu serei Feliz Como será Como será o amanhã Responda a quem O que irá lhe acontecer O que irá lhe acontecer O meu destino será como Deus quiser Como será Como será o amanhã Responda a quem O que irá lhe acontecer O meu destino será como Deus quiser O que irá lhe acontecer O meu destino será como Deus quiser Como será o amanhã Proponda a quem O meu destino será como Deus quiser, a cigana, a cigana lê o meu destino.